A lua lá no céu brilhou, brilhou, e a mata já escureceu Trazendo os companheiros da Jurema, que até agora não apareceu Trazendo os companheiros da Jurema, que até agora não apareceu A lua lá no céu brilhou, e a mata já escureceu Trazendo os companheiros da Jurema, que até agora não apareceu Trazendo os companheiros da Jurema, que até agora não apareceu Trazendo os companheiros da Jurema, que até agora não apareceu